Música 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 e também a gente pode falar para fazer isso. Então, como você poderia dizer que você está ligando a direção e o que você está ligando em direção, que você não pode ver sua voz. Você pode ter uma nova direção, mas o ministério do Ministério para deixar o nosso diretor general na Ombda Izaí Saíratun lulaequitávore exáquestra Gesta imitanténa na roce nena ro se tornou a ele tege te meter na mamamá kamakama Aye Tchikkelul Resagatáwán Zaytúén na noutra đoan las efe se convierte en batia na lanas efe en Madagascar vitteg陰 e aí do outro que o teu país é que a gente também pode ser um artista o que a gente não é é para ir eu que não é para o Eu já falo, que é o senhoras e o senhoras e o senhoras. Minha alacena é nova, Mr. Prime-Ministra di Pereira. E me olhou a recebida, e não aconteceu a ter essa experiência, muito antes de eu ter que data, menos a você pular, mas as pessoas que estãoę disserment educadasします, e a minha alacena é什么 nova. Min fatto mesmo não, O que isso fez? E se você faz isso quando passou. Não me dei shoutam que não foi prima. Não é isso quando eu tive? OAL Sharpsãourm, Em nome a Reisão. Os diretores dos Cabinets do Ministério? A Reisão do Ministério. Os italianos são vencidos por todos os sindicatos. Os sindicatos são meus deputados. Agora foi mesmo que eu vou fazer a minha ministração. Eles falaram que eles falaram que eles falaram em um campeão para sempre. Para o público, são conseguidos desde Madagascar, eles falaram para sempre que teve um campeão de duração. Eles falaram que estava conseguindo fazer um campeão de duração. Eles falaram para sempre que ele não tenha tempo de trabalho. eles estão aqui um especialista eles estão aqui nós temos uma membrana com as pessoas que estão aqui muitas pessoas estão aqui aqui hoje o mesmo o mesmo eu o que vocês estão fazendo isso eles estão aqui nós temos O que é o que é o que é o que é? Outros no palco, na qual é o governo. E aí, o diretor, que nós convoquemos com eles. Isso é uma experiência de segurança. Ah, bom? São eles já emissionados? Sim, eles já estão aqui. O governo tinha um arranjamento. Isso é um arranjo. Temos que é o sistema de sistema de segurança. Isso é o problema. A gente tem um programa, em casa, em casa, etc. né e etc o mundo sempre era mesmo que ele tenha um papo o brigado quehamos nós fazemos o papo e não oportuno quero dizer que ele fosse humilhante mas os pedidos foram um trabalho por que ele era estávile no mundo ele sabe que foi o ministro Eles não estão acabando. Dessa maneira, eles não estão acabando de ter comuns. Eles não estão acabando de ter esse documento. Não nos diremos, de fato. Não é que eles têm que ver com isso. Eu conto pelo professor, mas se você coming no nosso Instagram, você quer e seguir, lá em wikipedia, sua ordina, ou google. Uma dúvida, Essa é a doutora, a doutora, a doutora, a doutora? ele vem direita o fabricante aqui nesse momento vai virar a mobilização de manpor a companhia que o sindicato do rádio bem ele o diretor do gabinete, o ministro Bolsonaro, ele colocou com as convocas e colocou as convocas com a equipe da Nova Nasia e ele salvou o prensão como ele. Ele falou que ele fez o governo, ele fez o governo, ele fez o governo em Itali, ele fez o governo, ele fez o governo em Itali e ele fez o governo. Ele fez ele fazer isso ele perguntou por que o direcante o direcante o número de ministro é o nome civil ele que ele 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 há esse documento vai ter a интерvassa e significa que ele não gosta de uma big data como ele笑or, ele fica fisic forum para ifar a provoque�� o texto e seu nome é só sageiro line jagar o direcGE é o magistrado demônio ela sua recebida Então, nós temos que fazer o documento de procurador, nós temos que fazer o direcção do nosso ministério do nosso ministério. a vontade de enumerar M. Yadja em 2015, não é o modo de governança como é que o ministro vai entender? O ministro tem o retornamento e o voto no maluco o retornamento o retornamento, não é o retornamento o retornamento o retornamento, o diretor é o retornamento o retornamento o ministro benefício o que é o senhor o ministro eleitou eleitou o que ele disse no senhor o senhor o senhor e temos no experts 19 Jesus um Porque ele sabe que não pode fazer isso com certeza. Feito, você sabe que ele esteja assistindo? Ele se roube em umaaredção. Ele aceita uma empresa e joga. Ele tem que descer. Ele diz que há uma uma das-vídeas nessa situação. Não é isso aí. Isso acontece, mas! Porque a mulher artista tem de fazer isso. Ele não tem que fazer isso com certeza. Ele faz isso com certeza. A gente vai trabalhar com isso. A gente vai fazer de um grande futebol. A gente vai fazer isso. Eu não sei, mas eu não sei. A gente vai fazer isso. Sim. Mas o artista, não vai ficar em uma greve. Eu falei, se tiver um futebol o chifiante, eu quero que ele faz uma futebol. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é assim? Isso. Nós somos artistas, nós somos artistas de Beatriz, os cantores estão com isso. Quando a gente se vê em casa, eles são até atendidos. Eles não usaram de hoje, mas foram muito mal. Então, Maria, é que ela nos chamou João. E eles falaram na escola. Nós são muito alienígena. Dei dêmangata ki ni nam nifalira rapili nê nanty kuandê Kari fantini namu kwa dinakanya Bahara isu zai, mishu el-prezidant Famisi Eta yata nai tu artistret Armete tunganftona nambuara nani tekste yura Ota kai fatara loutu Fait simre seca ni nista Si eche mre seca lirangali mturci mana klavti Faiti nambam fana tunisi Anambutandizi Halo wa monaraka Halo zaini kiara karen tukatranaye Muito vezes o senhor fez um e-melho. Ele sempre foi impeachment para ele sair e aинтерес히 que seus sociais eles se perguntem Quando ele falou que seu estado se comunicasse em支imento de são populações Mas vocês sabem daogueira e aする eles podem dizer que eles estavam ignorando representatives da certa 상태 Mas tem uma lei de sombra Não há politica, não há politica. Não há politica. É isso que dizem que o Alateva quer dizer. Você não quer dizer que o Atlético afluxa a república? Nós somos conhecimentos em uma das portas de França. Nós somos a política. Nós somos conhecimentos. Todos nós somos conhecimentos em casa. Nós somos conhecimentos. Nós somos conhecimentos. Nós nos conhecemos. que ele é um vilanista, ele vai ver nesse vídeo de fantasia.